Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santa Ildelgarda de Biã, a santa do dia 17 de setembro. Vamos conhecer a história e a oração? As mulheres não podem ser servas de nosso clericalismo. Foi o que o Papa Francisco voltou a dizer, desta vez em sua viagem à Colômbia. A alemã Ildelgarda de Biã, nascida no ano de 1098 e falecida em 1179, tinha isso muito claro. Ela foi monja beneditina, mística, teóloga, escritora, conhecedora da farmácia e da botânica, cosmóloga, compositora e manteve uma relação epistolar com papas, bispos, reis e imperadores. E se ela tivesse que reprovar alguma ideia ou atitude deles, o fazia sem reparos. A editora espanhola Edições San Pablo lançou agora um volume que contém algumas experiências místicas desta mulher, a quem a autora Cristina Sicardi chama essencialmente de mística e cientista. Os misticismo de Santa Ildelgarda permanece sempre em sua própria realidade, até mesmo quando o sobrenatural enrompe em sua vida, disse a autora. Os manuscritos de Ildelgarda estão em latim e alemão e sua obra foi cuidadosamente estudada por beneditinos especialistas em profetismo e mística medieval. Quando o Bento, XVI, dedicou várias catequeses a figuras femininas da igreja, o primeiro modelo escolhido foi o de Santa Ildelgarda. Os estudiosos concordam que ela não era uma menina normal. Desde pequena, vi a lenda o sensivelmente visível. E ela mesma disse, desde quando eu era criança, concretamente, desde que tinha cinco anos de idade e até hoje, sempre experimento misteriosamente em meu ser interior a força e o mistério dessas ocultas e misteriosas faculdades visuais. Em Vida e Visões de Ildelgarda e Von Bien, Vitória Sirlotte, professora de literatura medieval na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, ressalta que Ildelgarda é uma das figuras mais fascinantes e multifacetadas do Ocidente Europeu. Uma particularidade de sua personalidade é que ela não se deixava intimidar pela repreensão, nem se deixava desviar pelos elogios. Em um texto desse mesmo volume está uma experiência de visão da santa. Aos três anos, vi uma luz tamanha que a minha alma estremeceu. Mas, devido à minha ingenuidade, nada pude dizer sobre isso. Aos oito anos, fui oferecida a Deus para a vida espiritual. Realmente, ela entrou para a vida religiosa muito pequena e não contava para as suas companheiras sobre suas visões. Ela só falou sobre isso mais tarde com o monge Gilberto de Gimblox e com Juta de Esfoneim, professora de oração e trabalhos manuais. Depois disso, começou a dividir suas visões com outras pessoas e a escrevê-las. Essa doutora da igreja, segundo o Sicardi, tinha características extremamente racionais. Ela não buscava atalhos, nem se enganava. Era uma pessoa muito equilibrada e que examinava e analisava os problemas e queria manter a mesma motivação nos tempos de alegria e nos de sofrimento. Entre outras obras, Hildegarda escreveu cartas ao Papa Eugênio III e Bernardo de Claraval. Suas relíquias estão na igreja alemã de Eibigem. Neste dia, 17 de setembro, completa-se 838 anos da morte de Hildegarda, mulher mais poderosa da Baixa Idade Média. Santa Hildegarda de Bien, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a oração de Hildegarda de Bien para obter a cura. Através dessa voz queixosa, eu suprico, ó meu Deus, pois permite que minha fé em Ti se misturasse ao lama-sal de meus pecados. Tenha piedade de mim, ó Senhor, por causa de meus pecados eu manchei minha alma. Cure os danos de minhas feridas, pois eu pequei contra Ti. Ensina-me, meu Deus, cada vez mais a realizar atos bons e sãos, para que minha alma transtornada conheça a cura através de Ti. Amém. Santa Hildegarda de Bien, rogai por nós. Amém. Amém. Amém.